Música Esporte, dança, lazer e prestação de diversos serviços. Foi assim que os moradores do bairro Maracanazinho aproveitaram o último sábado 25 de abril na escola Narciso Pessoa de Araújo. Todas essas atividades fazem parte do Ação e Cultura para Todos, um programa da Prefeitura de Maracanau. Todos os meses nós estamos em uma localidade, em um conjunto, em um bairro, em um distrito diferente, levando a prestação de serviços, ou seja, é o município de Maracanau interagindo, é o município se aproximando cada vez mais da sociedade para que tenha essa interação e que a gente busse cada vez mais rumos melhores para o município de Maracanau. Dezenas de pessoas participaram da ação, que contou também com corte de cabelo, emissão de documentos e a distribuição de mudas, além de muita diversão para as crianças. Dona Catarina veio com os dois filhos e diz estar satisfeita com o evento. O lazer está sendo importantíssimo, que aqui no nosso bairro nós quase não temos. Aqui no bairro Maracanazinho, em Maracanau, os moradores tiveram um dia de muita diversão. Homens, mulheres, jovens e crianças tiveram um sábado de muita ação e cultura. Música 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 Música